Música Escuta, meu coração está chamando por você Vale, está meu bem ouvindo E não me deixe sofrer Escuta, meu coração está chamando por você Vale, está meu bem ouvindo E não me deixe sofrer Não quero mais ficar distante de você Você é tudo que eu tenho na vida Não poderei nunca esquecer Ouça, se o telefone em alta horas lhe chamar Corre pra atender Sou eu chamando você Não quero mais ficar distante de você Você é tudo que eu tenho na vida Não poderei nunca esquecer Ouça, se o telefone em alta horas lhe chamar Corre pra atender Sou eu chamando você Sou eu chamando você E aí E aí E aí